Eu tenho que ir para casa Eu tenho que ir para casa Eu tenho que ir para casa que este caminho é pra frente Tudo a mim no mundo não esquecei sorte mas topo o vento tá sopra mas forte Muita fossa e pra morrer fazer o que alguém tá fazendo, tá fazendo Muita fossa e pra ganhar fama Mi rap não tá fossa e pra morrer, não te ama Tu fala a verdade, mas o que eu ouvi é aquele que o cima é aquele puta coge Escreve tudo o que ele não tem mas ninguém quer que faça é aquele que não passa o que passa, o que passa o que gato está rato tu dança Muita gasta ou pra fossa e snap it Muita gasta, mas na casa nada custa Dentro do clube, a gente vive na mil Garrafa da seca, a gente pide mais um Nunca a gente bebe na cunça de amigo Piquei na minha frente, a gente mexe no bumbum Onde é que me veem a nossa atitude O que a gente expressa, a gente fala a verdade Nada é que faça na vida Tudo é a base de Cabidel Eh, 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 Cabidel Tudo na vida é Cabidel Eh, 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 Cabidel Tudo é a base de Cabidel Eh, eh, Cabidel Tudo que tem é Cabidel Eh, 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 Cabidel Eh, 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 eh Ninguém quer ver, põe simão na massa Pessoa vira na topo, te irmão essa massa A mim que tá comi, põe o diabo tamassa Ninguém quer pisa ninguém, põe o pegue na massa Vida em quinta nem bateu, não se preocuparam Se eu gostei, dentro França, não é um bar chintado Conta também já está tudo pago Muita vida é minha vida Põe o chintão ingrato Hoje em salíma amanhã Muita subi Por isso não tá gasto Se crê a minha família Em vez de rapor pra minha mãe Eu vou trazer respeito Atitude e poder que tá bani Dentro de clube, garrafa na mesa Xixi é o perfume, balão na cabeça Chore, tá dança, calcinha de renda Eu vou contar pra pagar Que pressão do rent Tudo também é com o cabidão Muita espera pra sorte, não te vai buscar Minha família avatari é que minha moral Vindiqua, sob o set trase capital Já não se não luta, já não se não busque Antes de sol, 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 já não se não busque No cabidão Cabidão Eh, eh, cabidão Tudo na vida é cabidão Eh, eh, cabidão Tudo na base de cabidão Atitude ebu, eh, cabidão Tudo na base de cabidão Atitude ebu, eh, cabidão Não se não busque Bì couu, cabidão Cabidão, cabidão, sal Doutor Egui her fun, cabidão Cabidão, cabidão Toda vida é cabidão Eu mantenho Cabidão, casa E Cabidão Ha